Estou procurando até agora O lugar de sorte O lugar de sorte do RB vocês sabem onde que é né Brasileiro Bora clã Vem Caralho mais um Tô louco mano, o monstro tá chitado Olha Vou fechar ali É agora? É agora Boa porra Caralho Boa porra Tem gatinho Nossa cara Por isso ai mano Gatinho Caralho Gatinho Gatinho Nossa cara Meu Deus do céu Não acredito cara Mano é o lugar É o lugar É o lugar É o mesmo lugar Nossa Nem fudendo cara O cara tá chitado véi Nem fudendo Caralho Caralho Dois pets lendário Caralho Caralho Cat Caralho 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 Torque Caralho Caralho Mano que emoção Caralho Caralho Caralho, veio o pardalzinho, filho. Veio o pardalzinho, cara, caralho. Você tenta de feitar isso. Você tenta de feitar isso. Você tenta de feitar isso. Você volta instantâneo, filho. Aumenta o sucesso de ator do ar. É nóis. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br